Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Vivemos esta beleza da quinzena do sírio E esta é uma oportunidade para nós refletirmos Sobre algumas realidades vividas no sírio de Nazaré Há poucos dias Eu trouxe a um dos nossos programas Na rádio Nazaré FM Uma resposta do Padre Zezinho A uma carta que uma pessoa lhe enviou E várias pessoas pediram que eu trouxesse também A este programa Conversa com o meu povo Chama-se assim, Carta do Padre Zezinho Em resposta a um evangélico mal informado A carta que ele recebeu diz assim Maria não pode nada Menos ainda as imagens dela que vocês adoram Sua igreja continua idólatra Já fui católico e hoje sou feliz porque só creio em Jesus Você com suas canções é o maior propagador da idolatria mariana Converta-se enquanto é tempo E tem o nome da pessoa que não é o caso de trazer aqui Resposta enviada pelo Padre Zezinho Paz no Cristo que você acha que achou Sua carta chega a ser cruel Em quatro páginas você consegue mostrar o que um verdadeiro evangélico não deve ser Seus irmãos mais instruídos na fé sentiriam vergonha De ler o que você disse em sua carta contra nós católicos e contra Maria O irônico de tudo isso é que enquanto você vai para lá agredindo a mãe de Jesus E diminuindo o papel dela no cristianismo Um número enorme de evangélicos fala dela hoje com maior carinho E começa a compreender a devoção dos católicos por ela Você pegou o bonde atrasado e na hora errada E deve ter ouvido pastores errados Porque entre os evangélicos Tanto como entre nós católicos Maria é vista como a primeira cristã E a figura mais expressiva da evangelização depois de Jesus Eles sabem da presença firme e fiel de Maria ao lado de Rino Filho Evangelico hoje meu caro é alguém que pautou sua vida pelos evangelhos E por isso respeita os outros e não nega Maria Pode haver diferenças Mas para ser um bom evangélico não é preciso agredir nem os católicos Nem a mãe de Jesus Continua o padre Zezinho Você é muito mais anti-mariano do que cristão ou evangélico Seu negócio é agredir Maria e os católicos Nem os bons evangélicos querem gente como você no meio deles Enquanto o católico, segundo você mesmo afirma Já não sabia nada da Bíblia Por culpa da nossa igreja Agora que virou evangélico parece que sabe menos ainda de Bíblia, de Jesus, de Deus e do Reino dos Céus Está confundindo culto de veneração com culto de adoração Está caluniando quem tem imagens de Maria em casa ao acusá-los de idólatras Ora, caro amigo Há milhões de católicos que usam das imagens e sinais do catolicismo De maneira serena e inteligente Se você usava errado, teria que aprender Ao invés disso foi para outra igreja Aprender a decidir quem vai para o céu e quem vai para o inferno Tornou-se juiz da fé dos outros Deu um salto gigantesco Em seis meses De católico tornou-se evangélico Pregador de sua igreja E já se coloca como a quarta pessoa da Santíssima Trindade Porque está decidindo quem vai para o céu e quem vai para o inferno Mais uns dois anos e talvez De lado alto da sua sabedoria eterna Talvez dê um golpe de estado no céu E se torne a primeira pessoa Então Talvez mande Deus vir avisar Quem você vai pôr no céu e no inferno Sua carta, caro irmão, é pretenciosa Desejo de todo o coração Que você encontre bons pastores evangélicos Há muitíssimos homens de Deus Nas igrejas evangélicas Que ensinarão a você como ser um bom cristão E como respeitar a religião dos outros Isso você parece que perdeu quando deixou de ser católico Era um direito que você tinha Procurar sua paz Mas parece que não encontrou ainda A julgar pela agressividade de suas palavras Quanto a Maria Nenhum problema É excelente caminho para Jesus Até porque quem está perto de Maria Nunca está longe de Jesus Ela nunca se afastou Tire isso por você mesmo Se você se deu ao trabalho de me escrever uma carta Para me levar a Jesus E se achar capaz disso Imagine então o poder da mãe de Deus De Jesus Ela entende mais do que você Ou inebriado com a nova fé Você se acha mais capaz do que ela? Se você pode sair por aí escrevendo cartas Para aproximar as pessoas de Jesus Maria pode milhões de vezes mais Com a sua prece de mãe Ela já está no céu E você está ainda aqui Apontando o dedo contra os outros E decidindo quem vai Ou quem não vai para lá Grato pela sua carta Mostrou-me Porque devo lutar pela compreensão Entre as igrejas É por causa De gente Como você Querido irmão Querida irmã Continue conosco Daqui a pouco estamos de volta E continuaremos com esta conversa Com o meu povo Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã O sírio de Nazaré É carregado de surpresas Muitas delas estão ligadas Exatamente Ao contato com cristãos De outras igrejas Todo mundo já sabe O que acontece Com a igreja Assembleia de Deus Ali na esquina Da rua onde eu moro Com a Avenida Nazaré Todos os anos E este ano mais ainda Oferecendo água Suco Lanche Café da manhã Para as pessoas Que estão no sírio Um gesto fraterno Muito bonito Muito digno E muitas outras pessoas Que participam De outras igrejas Mas que assumem Uma atitude bonita De diálogo De comunhão De aproximação De respeito Que me edifica Imensamente Um pouco antes Do sírio Nós recebemos Aqui na Fundação Nazaré Uma carta Muito simpática Essa carta É escrita Pelo senhor José O Biratã Leite Diz ele Lá vem chegando O sírio E quantos peregrinos Peregrinos De todas as idades Na nossa cidade Quanta saudade Da minha menoridade Na minha inocência Contemplei um homem De muita estima Para os católicos Sua santidade João Paulo II Sou protestante Mas admiro A sabedoria E a serenidade Dos católicos Gostaria de contemplar A face Aqui De Bento XVI E de Papa Francisco Abrilhantando Nossa cidade Que é uma morena Tão bela Que me deixa feliz Falar dela Falo de Belém Como ninguém Acho porque sou Zé Ninguém Também não ouvi Ninguém da minha família Papai Mamãe Meus irmãos Que diziam Estuda Estuda Mas deixe isso Para lá Senão eu vou chorar Gostaria de parabenizar Toda a diretoria Dessa grande festa Do meu Pará Que Deus abençoe Dom Alberto Taveira E todos os que trabalham Na feira Todas as feiras Neste período Não irei A feira Pois no momento Estou sem ir a nem beira Financeiramente Obrigado pela atenção Desculpem Os erros De português Que erro nada Sr. José Albiratã Muito obrigado Pela delicadeza Da sua carta Tenho a certeza Que fará O mesmo bem Que fez a mim A todas as pessoas Que ouviram agora A leitura Da sua carta Muito obrigado É um dom de Deus Encontrar pessoas Dessa forma Que sabem Admirar Respeitar Valorizar Que beleza Sírio É encontro Sírio é comunhão Sírio é partilha Sírio É alegria De nós convivermos E descobrimos Que a Virgem Maria Nossa Senhora de Nazaré Nos toma pelas mãos E vai nos unindo Pouco a pouco Vai nos aproximando Pouco a pouco Uns dos outros Para que o mundo creia É necessário Que nós sejamos um É a oração de Jesus Lá no capítulo 17 Do evangelho de São João Ele quis fazer depender A fé do mundo Da nossa unidade E podemos aplicar isso A todos os cristãos Se buscarmos os laços Que nos aproximam Uns dos outros Certamente Nós estaremos Contribuindo Para que o mundo Acredite em nosso Senhor Jesus Cristo Durante esses dias Do Sírio Quero dar os parabéns Ao Tribunal Regional Do Trabalho Da oitava região Vocês devem ter visto Muitas camisas Com este escrito Virgem de Nazaré Rogai por nós Crianças e adolescentes Para que tenhamos Educação de qualidade E proteção Contra o trabalho infantil Há uma multidão De gente ajudando E trabalhando Para dar Aquilo que eles chamaram Cartão vermelho Ao trabalho infantil E nós sabemos Quantas crianças Em nosso estado Em nossa região Estão trabalhando As crianças Não estão Na fase De trabalho E o Tribunal Regional Do Trabalho Tem ajudado Muito E quando você Souber de alguma Situação de trabalho Infantil Diz que 0800 7277229 Ou repetir 0800 7277 7277229 Ou então 4008 7277229 Porque nós precisamos Erradicar Da nossa região E é uma das regiões Mais desafiadoras Pela presença Do trabalho infantil E nós estamos Cerrando fileiras Com essas pessoas Que fazem esta campanha Pela seriedade Pela importância Eu fiquei edificado Com o trabalho De duas juízas Do Tribunal Regional Do Trabalho Também com outras Pessoas Que junto com elas Se uniram Para espalhar Esta oração E as camisetas E faixas Contra o trabalho infantil Dar cartão vermelho Para o trabalho infantil Essa é a proposta Que nós estamos Secundando Estamos também Subscrevendo Para que as coisas Realmente melhorem Com relação a isso Eu quero Cumprimentar A todas as pessoas Que estão envolvidas Nesta luta Aliás Há muitas outras lutas Que são Levadas adiante Na sociedade Com tanta importância E que merecem A nossa adesão A nossa resposta A nossa participação Mudando de assunto Mas Falando de uma coisa Muito séria E muito bonita Nós temos A alegria Nesta quinta-feira De celebrar Os 500 anos De Santa Tereza D'Ávila Para quem me acompanha Bem cedinho Ainda vale o convite Às nove horas A Missa Solene No Carmelo De Santa Terezinha Do Menino Jesus Em Benevides A Missa De comemoração Dos 500 anos Do nascimento De Santa Tereza De Jesus Que era Grande sábia Doutora da igreja Que trabalhou Nessa restauração Do Carmelo E nós temos aqui O tesouro De um Carmelo Que está localizado Em Benevides E tantas pessoas Conhecem Participam Conosco Eu vou Todos os meses Ao Carmelo Encontro com as irmãs Celebro a Missa Com elas Encontro com as pessoas Amigas do Carmelo Que ali acorrem Buscando Toda esta experiência Bonita Do verdadeiro Para-Raio Que é o Carmelo Como vida de oração Para todos nós Todos devem ter recebido Este programa A programação Do Sírio de Nazaré Durante esses 15 dias Essas duas semanas Vocês sabem Que nós temos a presença De bispos do Brasil inteiro Que chegam aqui Para pregar Nesta quinzena do Sírio Gosto de chamar A quinzena do Sírio De colheita do Sírio O Sírio é um grande evento De evangelização O documento de Aparecida Já ensinava Que a religiosidade popular A piedade popular Em si mesma Já é evangelizadora E o Sírio Efetivamente É essa expressão Forte de evangelização Quando nós Cantamos e louvamos O Senhor Então Ele é Uma expressão Forte de evangelização Como dizia Nesses dias Dom Cláudio Hummes O cardeal Presidente da Comissão Episcopal Para a Amazônia Ele dizia Todas aquelas mãos Elevadas Essas mãos São oração pura Verdadeira As pessoas Estão rezando Estão louvando a Deus Que Nosso Senhor Nos ajude a valorizar Tais manifestações Importantíssimas Da nossa fé católica Então todos os dias Na Basílica de Nazaré Nós temos confissões O dia inteiro A partir das seis horas da manhã E durante todo o dia Nós temos confessores disponíveis Para atender as pessoas Às dezoito horas A Missa Solene A Missa com a pregação Transmitida pela TV Nazaré E cada dia E cada dia nós temos Bispos que acorrem De várias partes Do país Para pregar A palavra de Deus A todos nós É um retiro De quinze dias Um retiro De igreja cheia No dia doze de outubro Nós trouxemos Não bispo Foi um sacerdote E que sacerdote O Senhor Jonas Abib Fundador Da comunidade católica Canção Nova Que preciosidade Ver aquela Basílica de Nazaré Transbordando de gente A sabedoria Da pregação feita Por Padre Jonas Abib Nos edificou Intensamente Eu agradeço muito Porque sei Pelas condições atuais De saúde dele O que significou Acolher esse convite O pedido que eu fiz De que ele viesse Celebrar um dos dias do Sírio E ele fez isso Com muita boa vontade Com muita disposição E saiu daqui Realmente encantado Com aquilo que viu Ele chegou Ainda na sexta-feira Com bastante descrição Ele acompanhou A passagem do Sírio Nesses dias A transladação O Sírio É claro Que a gente teve que Preservá-lo um pouco Por causa das suas condições De saúde Desde a sexta-feira Ele já estava conosco Depois acompanhou Todas as coisas No sábado Depois a transladação O Sírio No domingo E na segunda-feira Celebrou a Santa Missa Conosco Eu tinha motivos Assim de Cuidado com a saúde dele Para não comunicar Essas coisas a todos Mas ele disse Eu quero ver o Sírio Desde o primeiro momento Então desde a sexta-feira Ele passava o tempo todo Na televisão Ou no lugar em que ele estava Hospedado Discretamente Ele acompanhava A passagem das procissões Eu fico muito contente Com essas realidades Vamos aproveitar Esses dias Sabemos que todas as noites Temos também O Sírio Musical Quando louvamos a Deus Acompanhados Por Nossa Senhora De Nazaré Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém E Espírito Santo Música Gente